Oi gente, meu nome é Mário Aurore, hoje eu vim aqui rapidamente recomendar um livro pra vocês sensacional, que é do Robert McKee, se chama Story, Substância e Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. Pra quem gosta de roteiro de cinema, esse livro é sensacional. Robert McKee é um professor muito famoso em escrita criativa, ele é formado na Universidade de Michigan em Literatura Inglesa. Na sua carreira, por volta dos 9 anos de idade, esse livro ficou como obra de referência pra escrita e narrativas cinematográficas, dirigidas ou escritas por estudantes, escritas, escritas. Algumas séries e filmes foram produzidas, escritas ou dirigidas por estudantes do McKee, como Friend, Seinfeld, Senhor dos Anéis, Franco Atirador, CSI, Resgate do Soldado Ryan e muitos outros. De acordo com a matéria da Globo News, dentre seus alunos, 46 diretores, roteiristas e atores concorreram ao Oscar e ganharam. Alguns deles atos como Peter, Robert Jackson, Kirk Douglas e Jeffrey Rush e outros. Gente, o cara é muito conceituado. Robert McKee acredita em três formas de persuasão. Uma apresentando dados, teorias, projetos. A segunda, através da coerção. Por exemplo, no trabalho, em relação de ordem e obediência. Algo que não percebemos. E a terceira forma que ele acredita e considera a melhor forma é a de contar história. Porque nela você tem poder de impacto. Quanto mais você limitar o universo da sua história, mais convicente você será na hora de criar o roteiro. Ele diz que com o avanço da tecnologia, os filmes foram perdendo a essência da sua história e narrativa. E acabaram se tornando apenas grandes espetáculos de efeitos... um famoso... Aí, seguindo esse raciocínio, a qualidade do roteiro está em um contador de história não subestimar as verdades da vida. Dentro, é claro, do contexto do roteiro e dos personagens. Nesse livro, ele utiliza uma variedade de filmes em suas explicações. Você tem que entender que o roteiro é a coisa mais importante na construção de um filme. Mesmo que todas as outras coisas estejam ruins, elementos como fotografia, filme musical ou mesmo as atuações dos atores. A única coisa que pode salvar todo esse milado é o roteiro. Para encerrar, Robert McKee ensina o princípio de olhar a história no limite da experiência humana. Boa sorte com isso! Tchau, tchau! Obrigado.